Camila Rodrigues aqui na tela do Balanço, atenção, um homem denuncia uma empresa por aplicar golpe de 4 mil reais e a Camila vai trazer detalhes de como funcionava esse esquema. Camila, muito bom dia ainda pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós estamos aqui com o casal, a Jane e o Antônio, que vieram aqui na Delegacia do Consumidor fazer o registro dessa ocorrência. Aloares, por quê? Porque eles viram um anúncio na internet da venda de um carro e eles estão precisando, porque os dois são trabalhadores, eles moram em Goianira e eles precisavam do carro pra fazer entrega de salgados. E aí eles viram esse anúncio, já estavam procurando bastante esses carros, algum carro que atenderia a necessidade do casal, necessidade do empreendimento deles e eles acharam um anúncio na internet. Eles entraram em contato com o vendedor e foi aí que tudo começou, o problema começou. Joane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, boa tarde. Explica pra gente como é que foi o desenrolar. No começo parecia tudo lindo, você inclusive foi até a sede da empresa, que é aqui em Goiânia, e visitou no pátio alguns carros. Como é que foi isso? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente escolhemos o carro, a gente foi na empresa, porque eles têm uma empresa fixa, né? Um escritório fixo. E aí chegamos lá, eles conversaram com a gente, a gente não pagou logo de momento, a gente primeiro levaram a gente no pátio, porque tinha muitos carros. E chegando lá, nós escolhemos o carro que servia adequadamente pra nós trabalhar, né? Então, voltamos novamente pra lá, pro escritório, e quando foi lá, nós fizemos a assinatura e justamente passamos os 4 mil. Voltamos pra nossa residência, que depois de dois dias, eles falaram, dona Jane, senhor Antônio, o carro foi, o financiamento, o banco liberou só 30 mil. Então, você pode correr atrás de outro carro pra nos ajudar, porque no nosso pátio não tem um carro nesse valor de 30 mil, só de 40 mil pra cima. Então, a gente foi lá atrás e quando chegamos lá, encontramos um carro nesse valor de 30 mil, tudo ok. Outra garagem, vocês encontraram, vocês mesmos foram procurando outro carro que atendesse essa necessidade de 30 mil. Justamente porque eles falaram que era pra nós fazer isso, então a gente foi e procurou. Quando chegou lá, a gente achou o carro sem leilão, sem restritamento e mandamos pra ele. Tudo direitinho, os papéis, tudo. Aí, o vendedor lá, da garagem, falou, vocês podem saber lá com os pessoal se já pode fazer o contrato de venda. Foi aonde nós ficamos sabendo que foi golpe, porque ela falou que não há necessidade. Eu digo, como que não há necessidade? Se tem que fazer o contrato de venda, se o banco já aprovou 30 mil. Não, agora, como não é do nosso pátio, nós precisamos simplesmente que você espere 72 horas pra poder ver se o banco analisa novamente os 30 mil, ou se vai sair pra vocês. Aí, nós caímos num golpe. E aí, o Loares, pessoal de casa entender, essa empresa, esse primeiro atendimento que eles tiveram, foi aprovado o financiamento, segundo a empresa, de 30 mil reais. A gente lembra que no financiamento não é aprovada a compra do veículo, e sim o financiamento do dinheiro. E aí, o que eles estavam questionando é justamente isso. Por que que valeu pra um carro do pátio deles, mas não valeu pra outro veículo? E aí, ela foi questionar e pediu, inclusive, a empresa. Não, então tá bom, não quero mais, então devolva os meus 4 mil de entrada. E quando você pediu os 4 mil novamente, qual foi a resposta que você teve, Jane? É, ela começou a falar que não era com ela esse episódio, né, que era com a democracia, a... A parte jurídica. A parte jurídica da empresa. Eu falei, mas eu não entreguei dinheiro pra jurídica da empresa, eu entreguei pra você. Então, eu não quero mais o carro, eu quero o meu dinheiro. E ficou te enrolando. E tá me enrolando até hoje. Hoje tá com 16 dias, porque essa compra nossa foi no dia 10. Agora, Jane, é um carro que seria o primeiro carro da família pra atender a necessidade de vocês. Um dinheiro que vocês guardaram com muito sufoco, muito suor, trabalhando, inclusive, de madrugada, Luar. Nós trabalha de salgados. Nós trabalha das 10 da manhã até as 4 da madrugada pra nós conseguir sustentar nossos filhos, sustentar nossa casa. E era o primeiro carro. E justamente o carro que ia atender todas as nossas necessidades, porque nós estamos precisando do carro pra fazer nossas entregas. do salgado. Então, nós caímos no golpe. E aí, Aloares, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui. A gente tá aqui na Delegacia do Consumidor. Eles acabaram de registrar o boletim de ocorrência. O delegado disse que vai pegar todos os áudios, todas as provas que eles juntaram, justamente pra anexar ao processo, pra investigar. Mas eu já tive uma informação aqui, Aloares, de primeira mão passando pro nosso telespectador, de que essa pessoa que é vinculada a esse CNPJ dessa empresa, ela já tem outros procedimentos, outros processos aqui nessa delegacia. Ou seja, ele já está sendo investigado por outras pessoas que fizeram essa mesma denúncia. de que deram lá a entrada, né? Deram dinheiro lá como entrada, mas o carro não foi entregue. Fala que fez o financiamento, mas, na verdade, esse financiamento nunca existiu. A gente continua acompanhando o caso da Jane, do Antônio, de todo mundo aqui também, dessas outras pessoas que fizeram o boletim de ocorrência, né? E aguardando também o posicionamento do delegado pra saber o que vai ser feito agora. Por quê? A loja tá funcionando normalmente, Aloares. Tá com as portas abertas, podendo, inclusive, fazer novas vítimas. E é isso, né, Aloares? A gente aguarda e acompanha o desenrolar dessa situação aqui, dessa família. Aloares, eu volto com você. Camila, como é que eles chegaram até essa empresa? Foi através de anúncio de internet? Como é que eles chegaram até essa empresa oferecendo o veículo? O Aloares tá perguntando como é que vocês chegaram até essa empresa. Foi por meio do anúncio na internet, né? Foi pelo Face. O anúncio nos chamou atenção porque o carro não serviria pro nosso trabalho. Então, nós, como era o primeiro carro, então ia servir tanto pra gente trabalhar, como pra nossas funções no dia a dia. Essa publicação que eles colocaram lá, tinha algum chamariz, alguma coisa? Ah, se você tiver negativado, score baixo, tinha alguma coisa ali que chamou a atenção de vocês e falou Nossa, se enquadra dentro do que eu preciso. No momento se enquadrava dentro do nosso orçamento porque a gente não tem um score alto porque nós nunca tinha comprado um carro. Então, nós sabemos que pra ter um score alto precisamos ter comprado algo no mercado. E nisso nunca aconteceu com a gente, né? Nós estamos trabalhando com o Salgado, vai fazer três meses que nós estamos trabalhando. Então, agora que as coisas começam a andar e a gente precisava justamente do carro pra fazer nossas entregas. Muito obrigada, viu, novamente pela sua participação. Luares, é bem aquele modo desoperante típico, né? Dessas garagens, dessas empresas que anunciam, fazem anúncios ali, chamativos pras pessoas, dizendo que pode fazer o financiamento mesmo tendo o nome negativado ou com score baixo. Ou seja, eles colocam ali alguns critérios que no mercado regular não é atendido. Então, eles chamam, né? Acabam chamando a atenção das pessoas por meio desses anúncios, mas essas pessoas acabam caindo nesse tipo de situação, nesse golpe. Luares, a gente continua acompanhando, desenrolar disso tudo. Eu volto com você. E o discurso é o mesmo, né, Camila? Há tantos e tantos anos que a gente vem falando. É o da casa própria, é o do carro próprio, é o da moto. Esses criminosos, eles abrem as empresas, prometem ali, colocam dois, três carros na garagem só para chamar a atenção da pessoa, né? Acabam enganando. Gente, pelo amor de Deus, não fechem negócio com essas empresas antes de ir lá na internet. Joga lá o CNPJ, joga o nome da empresa, você vai descobrir ali qual é a empresa envolvida nessa história. Então, não faça isso, né? Pelo amor de Deus, se você pegar o número do CNPJ, jogar aí no Google, qualquer outro site de busca, você vai obter informação, consulte o PROCON, consulte a polícia, não tenha pressa. Os bandidos, eles acabam levando vantagem, porque eles utilizam da pressa. Só tem que fechar logo, tem duas pessoas, a Camila ou o Luares querem o carro, então fecha logo, porque senão vai perder o carro. Então, eles usam uma pressão psicológica para fazer a pessoa fazer rápido e transferir o dinheiro. Cuidado, pelo amor de Deus, gente. Você nunca, nunca compra um carro, fecha hoje e pega o carro hoje, nem uma loja. Você tem que passar por cadastro, aprovação, cartório, documentação, vistoria, Detran. O negócio é burocrático para você comprar um carro, então não caia nessas lorotas para você não ser vítima também. Muito obrigado, Camila Rodrigues, trazendo agora informação para você. Até a próxima.